Olá gente amiga que assiste a TV Cultural Chico Museu Nesse momento eu vou fazer aqui uma visita a um açude Onde eu quando era pequeno passava o dia inteiro pescando de anzol Pescando de lã do ar, pescando com as mãos Passava o dia inteiro lá E hoje eu tirei essa tarde para dar um passeio até lá Porque eu sempre me lembro de lá Na verdade parte da minha infância eu passei lá pescando Todos os dias eu vinha pescar Chegava em casa a mãe tinha feito o arroz branco Esperando as piaba Infelizmente nem todas as vezes eu pegava as piaba Mas quando pegava a gente chegava em casa tardinha, a noitinha Aí fazia aquela festa porque no tempo da pobreza Porque hoje as coisas melhorou nas décadas de 80, 90 Era bem complicado Onde as crianças, os adolescentes tinham que caçar, tinham que pescar No meu caso eu me destaquei mais e fui pescando Neste açude que nós vamos conhecer agora Mas falar disso também me traz boa recordação Porque foi onde eu aprendi a pescar e também a nadar Vamos lá? Fica aqui Aí você vai ver algumas cenas que eu vou fazer pelo caminho Porque até lá é uma paisagem muito bonita Eu acho que é uma paisagem muito bonita Amém. Vamos ver aqui um engenho de Muecana, bem antigo. Olha só, aqui um engenho de Muecana, bem antigo, que era usado o moio. Agora já tem umas décadas que ele está aqui abandonado. Mas aqui já foi tirada muita garapa de cana. O famoso caldo de cana deste engenho. Já travou, já não gira mais. Olha só, estou indo aqui para o açude, onde eu lhe falei lá no início do vídeo. Eu passando aqui, vi este assento, este banco aqui, bem rústico. Aí eu pensei assim, vou sentar e fazer uma reflexão aqui. Como é bom ter esse contato com a natureza? Que você inspira, tão legal. Isso é bom a gente tirar um tempinho para viver esse lado bom da natureza. Afinal de contas, todos nós viemos da natureza. Agora muitas pessoas estão fugindo da natureza. Então eu me sinto bem quando eu estou dentro da floresta, dentro do mato. Principalmente quando as abelhas atacam a gente, porque eu estou sentindo nesse momento uma abelha veio aqui mexer no meu cabelo. Tipo aquele arapuá. Aqui é o famoso jiqui. Eu já mostrei alguns vídeos pescando com jiqui. Aqui é uma casa antiga. Ele estava de pendurada aqui, bem interessante. Aí você vai fazendo isso daqui. Aí quando o peixe, quando dá no peixe, ele dá um giro. Querendo sair, você mete a mão e tira o peixe. É uma das armadilhas rústicas de pescar. Vou botar aqui onde estava. Então para chegar até o açude, nós já passamos duas porteiras. Tem essa daqui e tem a quarta lá. Mas vale a pena chegar lá. E aqui mais uma porteira. Daquelas bem antigas que você baixa aqui. Pronto. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Espero que você tenha gostado do vídeo e de saber um pouco da minha história, das minhas origens aqui no açude do Caralbal, município de Esperantina, muito conhecido aqui na região. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto